Boa tarde, meu nome é Therese Angelica, sou estudante do décimo semestre da Escola de Medicina Veterinária da UFBA, sou pibic voluntária sob orientação da professora doutora Maria Consuelo Caribe Aires, e o meu plano de trabalho está intitulado como Impacto do Exercício em Eventos de Hipismo Clássico sobre Marcadores Bioquímicos do Metabolismo Energético em Cavalos Atlânticos. O Hipismo Clássico é uma modalidade esportiva que se caracteriza como a arte de montar a cavalo. Dentro dessa modalidade existe a categoria de salto, que é uma categoria que exige muito do metabolismo energético e do físico do animal. Está crescendo o número de estudos voltados para o desenvolvimento da fisiologia do exercício, visando uma melhoria no condicionamento físico e uma redução das chances de lesões durante as provas. Para avaliar o impacto do exercício sobre esse metabolismo, utiliza-se marcadores bioquímicos como colesterol total, triglicérides, glicose e frutazamina. O colesterol total e o triglicérides são os principais lipídios estudados na avaliação do metabolismo energético. A glicose é a principal fonte de energia para as células. E a frutazamina é muito utilizada para o controle do índice glicêmico, mas ainda é pouco utilizada em cavalos atletas. O presente trabalho teve como objetivo avaliar o impacto de um evento de competição de hipismo clássico sobre os indicadores bioquímicos do metabolismo energético, colesterol, triglicérides, frutazamina e glicose de cavalos atletas e verificar a dinâmica desses componentes em três categorias de salto de hipismo clássico, 0,80 metros, 0,90 metros e 1 metro. Essa pesquisa foi aprovada pelo CEUA, da Escola de Medicina Veterinária da UFBA, sob o registro número 82 de 2019, e em concordância com as diretrizes para a experimentação animal adotadas pelo Conselho. O experimento ocorreu no Clube Equest do município de Lauro de Freitas, do estado da Bahia, no período de abril e maio de 2021. Foram utilizados no total 10 equinos, com a idade variando entre 6 e 8 anos, da raça brasileira de hipismo e com um peso médio de 530 quilos. Os animais tinham acompanhamento veterinário, a vacina e a verificação estavam estabelecidas. Os animais passaram por mais de 90 dias sob regime de treinamento físico e técnico e foram realizados três dias de prova, com categorias de salto diferente em cada dia e com intervalos de uma semana até cada dia de prova. As amostras foram obtidas nos três dias, nos seguintes momentos, com os animais em repouso nas baias, imediatamente após o exercício, com 30 minutos após o exercício, com 1 hora após, com 2 horas e 4 horas após o exercício. As amostras obtidas foram enviadas para o Laboratório de Hematologia e Bioquímica da Escola de Medicina Veterinária e Isotecnia da UFBA. Foram coletadas amostras em tubos de 10 ml sem ADTA com ativador de coagulação por venipulsão da veia jugular para a mensuração de colesterol, triglicérides e frutosamina. As amostras obtidas foram centrifugadas, armazenadas e congeladas a menos 40 graus Celsius. Para a leitura foram utilizados kits comerciais BioClean no analisador semiautomático BioPlus 2000. Já para a mensuração da glicose, foram coletados tubos de 5 ml com ADTA com organopulsão da veia jugular. Ainda a campo foi utilizado um analisador sanguíneo portátil com cartucho EC8 seguindo as instruções do fabricante. Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância nova e em seguida realizou-se o teste de comparação entre médias, o teste T, atribuindo significância estatística para o valor de P menor ou igual a 0,01. O colesterol obteve seu pico no T1 e a partir do T2 os valores tiveram uma redução e no T3 teve um aumento permanecendo assim até o T5. Na categoria de salto de 1 metro e de 0,80 metros, essas mudanças foram estatisticamente significativas, mas se mantiveram dentro dos parâmetros fisiológicos relatados por Canep em 2008. Essa dinâmica também foi descrita por Jovic e colaboradores em 2013. A diminuição do colesterol nos momentos após o exercício pode ocorrer devido ao aumento da destruição de células musculares e eritróxicos que ocorre durante o exercício físico. A concentração cérela do triglicérides aumentou de forma significativa a partir de T1. Já a partir do T4 os valores reduziram gradativamente chegando próximo ao encontrado em T0. O treinamento diário pode induzir a uma adaptação metabólica ao estresse causado pelo exercício físico. Os valores que foram obtidos na pesquisa permaneceram dentro do fisiológico segundo o Canep em 2008. Os resultados obtidos para triglicérides, eles corroboram o que foi descrito por Ramalho e colaboradores em 2013 e Psyone e colaboradores em 2014. O aumento da concentração cérela dos triglicérides após o exercício é esperado em consequência da ação das catecolaminas e cortisol que faz com que ocorra um aumento da lipólise e da catabolismo de proteínas corporais. A glicose teve um aumento na sua concentração em todas as categorias a partir de T1, permanecendo dentro do fisiológico segundo o Canep. O aumento da concentração da glicose também é resultado da ação das catecolaminas juntamente com o cortisol. Os valores obtidos não indicaram quadro de hiperglicemia, o que não corrobora com ele e colaboradores em 2011. Já os valores obtidos nessa pesquisa corroboraram com os estudos de Ramalho e colaboradores em 2013. A frutosamina apresentou um aumento logo após o exercício em T1 e T2. E segundo o Canep, em 2008, a formação da frutosamina depende dos níveis de glicemia. Sendo assim, é esperado um aumento na sua concentração em situações com aumento de glicemia. Nessa presente pesquisa foi possível ver que em alguns momentos onde houve o aumento da glicose, houve também o aumento da frutosamina. Porém, ainda há muito escassos estudos voltados ao funcionamento da frutosamina em cavalos atletes. É um biomarcador muito utilizado na clínica de pequenos animais, principalmente em animais que apresentam obesidade e resistência à insulina. Com isso, foi possível concluir que o exercício de salvo desempenhado pelos animais nos três dias de prova influenciou na atividade do metabolismo energético. Animais que são submetidos à rotina de treino diário desenvolvem um bom condicionamento físico, fazendo com que esses animais consigam ter bom desempenho nas provas e retornem mais rapidamente aos seus parâmetros basais. Mesmo ocorrendo mudanças nos parâmetros bioquímicos, os valores obtidos permaneceram dentro do fisiológico descrito por Caneca em 2008, reforçando a ideia do treinamento diário induzir a uma adaptação metabólica. Obrigada ao PIBIC e obrigada à UFBA pela oportunidade de estar apresentando meu trabalho no Congresso UFBA 2021.